Sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, damos início à sexta sessão extraordinária do ano de 2021. Peço à Excelentíssima Senhora Secretária que faça a chamada regimental. Adilson Castanho. Presente. Alex Pinheiro da Silva. Presente. Alexandre Pereira. Caio César da Silva Martori. Presente. Jefferson Donizete Cardoso. Presente. Joacildo Xavier dos Santos. Presente. José Nézio Xavier Lemes. Presente. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva. Presente. Mauro Vieira Machado. Presente. Nelson Prestes de Oliveira. Nilza Maria dos Santos Godinho. Valdinei Aparecido Mariano Franco. Presente. Vande Augusto Rodrigues. Com 11 vereadores presentes, passamos para a ordem do dia. Projeto de lei número 19 de 2021, de autoria do Poder Executivo. Oh, perdão. Perdão. Temos a leitura da Bíblia, me desculpe. Convido o nobre vereador José Nézio para a leitura de um trecho da Bíblia. Salmo 106. Louvai o Senhor, porque Ele é bom. Porque é eterna a sua misericórdia. Quem poderá cantar as festas do Senhor? Apregoai todas as suas glórias. Felizes os que observam os preceitos e os que todo o tempo fazem o bem. Lembrai-vos de mim, Senhoras, por o amor do vosso povo. Peço que se registre a presença do nobre vereador Xandinho. Passamos a ordem do dia. Projeto de lei número 19 de 2021, autoria Poder Executivo. Projeto já foi lido, consulta os nobres pares se dispensam a leitura do mesmo. Sim. 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 Peço a excelentíssima senhora secretária que faça a leitura dos pareceres das comissões. Comissão de Justiça e Redação. Processo 7.723 de 2021, projeto lei número 19 de 2021, autoria Prefeito Municipal. Proposta. Concessão de reajuste de vencimentos aos profissionais ocupantes dos cargos de agente comunitário e agente de combate às endemias. Exposição da matéria. O presente projeto apresentado pelo Prefeito Geraldo Pinto de Camargo Filho tem como objetivo concessão de reajuste de vencimentos aos profissionais ocupantes dos cargos de agente comunitário e agente de combate às endemias. Parecer do relator. O projeto lei em epígrafe tramita de forma regular nesta Casa, tendo sido efetivada a leitura em plenário e emissão de parecer jurídico. O subdânio legal que sustenta o pedido é o da Lei Federal nº 11.350-2006 e suas respectivas modificações. Para observar a sua validade, cumpre observar ainda a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei nº 101 de 2000 e a Lei Complementar nº 173 de 2020, que dispõe sobre assuntos administrativos e orçamentários em razão da pandemia e, claro, a Constituição Federal. Sob o julgo dessas precitadas leis, não há óbvices na aprovação do projeto, poço que os documentos encartados e a fundamentação dão suporte nesse sentido. Além disso, precisamos observar as leis de criação dos cargos, as remunerações fixadas e as mudanças propostas. Nessa análise, observamos que foram criadas leis que, além de não se comunicarem, conflitam entre si. A Lei Municipal nº 3.882 de 2008, criou 20 cargos de agente comunitário de saúde com vencimentos de R$ 513,73. Já a Lei Municipal nº 4.396 de 2015, criou mais 12 cargos da mesma função, com remuneração de R$ 1.014. E a Lei nº 4.625 de 2020, alterou a Lei Municipal nº 3.882 de 2008, modificando a súmula de atribuições do cargo de agente comunitário de saúde. O grande problema é que essa lei, como não modificou a remuneração, manteve a remuneração da Lei Municipal de R$ 3.882 de 2008, qual seja R$ 513,73, sendo que a Lei Federal já estabeleceu os vencimentos progressivos, a Lei Federal nº 11.350, barra 2006. Podemos concluir que as normas são extremamente conflitantes. Isso ocorre também com o cargo de agente de controle de vetores criado pela Lei Municipal nº 3.887 de 2008, e a Lei Municipal nº 4.412 de 2015, renomeou o cargo de agente de controle de vetores para agente de combate a endemias, bem como aumentou os vencimentos para R$ 1.056,44 e alterou a súmula de atribuições. Essa lei, entretanto, não revoga a Lei Municipal nº 3.887, barra 2008, tornando essas normas conflitantes também. Por fim, temos o presente projeto de lei que visa transformar em mais uma norma sobre o tema, sem corrigir todos os conflitos das anteriores. Do ponto de vista jurídico, esse projeto tem resguardo legal, posto que vai regulamentar a lei federal, e assim dar suporte legislativo ao pagamento dos vencimentos. Entretanto, o Executivo perde a oportunidade de compilar todos os conflitos das leis anteriores e solucioná-los para dar clareza e segurança jurídica para as diretorias administrativas, secretaria financeira e procuradoria jurídica, em não ter apontamentos do Tribunal de Contas em relação à instituição dos cargos, cargos, cargos horários, vencimentos e súmula de atribuições. Assim, recomendamos que o Executivo elabore uma lei que organize todas as leis aqui citadas, criando uma norma única com todas as diretrizes supracitadas, para que, em definitivo, tenha uma legislação unificada que discipline a criação dos cargos, nomenclatura, cargos horários, vencimentos e súmula de atribuições dos agentes de combate a endemias e dos agentes comunitários de saúde, revogando as leis municipais 3.882 de 2008, número 3.887 de 2008, a lei 4.396 de 2015, a lei 4.412 de 2015, número 465 de 2020, e, claro, a futura lei a ser criada com a iminente aprovação deste projeto de lei. Conclusão. Dessa forma, entendemos que não há impedimentos legais e nem de redação para aprovação do presente projeto de lei, motivo pelo qual opinamos pela aprovação com a ressalva de que recomendamos o mais breve possível um projeto de lei que unifique as normas anteriores em seu conteúdo e revogue as leis anteriores. É o parecido. Sala das Comissões, 24 de agosto de 2021, assinado, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, presidente, Caio César da Silva, Amartori, vice-presidente e relator, Ivan de Augusto Rodrigues, membro. Comissão de Finanças e Orçamento. Processo 7.023 de 2021, projeto de lei número 19 de 2021, autor, poder executivo. Concede reajuste de vencimentos aos profissionais ocupantes dos cargos e agente comunitário de saúde e agente de combate à endemia para o fim específico de adequação do piso salarial profissional nacional, nós temos da lei federal 11.350 de 2006, alterada pelas leis federais 13.595 de 2018 e 13.708 de 2018 e da outras providências. Parecer, após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas dessa comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. Sala das Comissões, 27 de agosto de 2020, Joacildo Xavier dos Santos, presidente, José Anésio Xavier Lemos, vice-presidente e Alexandre Pereira, membro. Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social, Turismo e Esporte. Processo 7.723 de 2021, projeto de lei número 19 de 2021, autor, poder executivo. Concede reajustes e investimentos aos profissionais ocupantes de cargos e agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias para fim específico de adequação ao piso salarial profissional nacional, nos termos da lei federal 11.350 de 2006, alterada pelas leis federais 13.595 barra 2018 e 13.708 barra 2018 e da outras providências. Parecer, após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas dessa comissão, não há objeções do presente projeto de lei. É o parecer, Sala das Comissões, 27 de agosto de 2021, assinado. Alexandre Pereira, presidente, Nilza Maria dos Santos, Cordinho, vice-presidente, e Valdinei Aparecido, Mariano Franco, membro. Em discussão, o projeto de lei. Excelentíssimo senhor presidente dessa casa, peço dispensa das formalidades regimentais para comentar esse projeto de lei, que é o 19-2021, em que o executivo solicita que essa casa de leis aprove a regulamentação da remuneração. Existe uma lei federal que regulamentou a remuneração dos agentes de combate a endemias e dos agentes comunitários de saúde. Esse projeto de lei, ele entrou nessa casa, foi protocolado pelo prefeito, em junho desse ano, de 2021, e a procuradoria jurídica dessa casa se manifestou a respeito das leis anteriores que criaram que criaram os cargos, que modificaram as suas remunerações. Então, quando veio para a comissão de justiça e redação, vocês acompanharam a leitura do parecer, a gente procurou entender o que estava acontecendo em relação a esse emaranhado de leis que foram sendo aprovadas desde 2008 e que foram regulamentando os cargos. Discutindo na nossa comissão, o que a gente chegou à conclusão? Que, para a população entender, o pagamento de um cargo público, o pagamento de vencimento de um cargo público, ele tem que ser feito através da criação do cargo e da fixação da remuneração, de quanto ele vai receber e da súmula de atribuições, ou seja, quais são as obrigações desse servidor público. Essa lei é que é verificada pelo Tribunal de Contas quando o Tribunal vai verificar a validade do pagamento que é feito a cada servidor público. Então, a Prefeitura só pode pagar o que está determinado em lei. É justamente por isso que o Prefeito manda essa lei, porque a Lei Federal já determinou que os vencimentos a serem pagos dessas duas categorias, a Lei Federal estipulou e a Municipal então vem para regulamentar, porque senão o Prefeito não pode pagar. e a nossa preocupação desde o começo foi essa, que essa lei que nós vamos aprovar, que ela não tivesse nenhuma contestação por parte do Tribunal de Contas, por quê? A partir do momento que a gente aprovar essa lei, o Prefeito vai sancionar e vai publicar no Diário Oficial do Município e ela vai passar a ter validade. E a partir daí, o que vai acontecer? A Diretoria Administrativa vai consultar a Procuradoria Jurídica do Município e a Secretaria de Finanças se ela pode efetuar aquele pagamento. Nesse caso aqui, envolve pagamento retroativo a esses profissionais da saúde, que muito merecem, pois eles desempenham um trabalho essencial para o município. Esse pagamento retroativo é desde janeiro de 2020. Pois bem, a nossa preocupação foi que não existisse nenhuma dúvida. Como foi explicitado, eu fui o relator desse projeto de lei, uma lei foi modificando a outra sem, no entanto, revogá-la. E o projeto de lei que foi enviado para essa casa também não revogou as anteriores. Então, a gente buscou equacionar isso de que forma? Ele não contém nenhuma ilegalidade, ele pode ser aprovado, mas é necessário que todos esses conflitos das leis anteriores sejam corrigidos posteriormente. Nós temos esse compromisso do Executivo que ele vai fazer o mais breve possível. Então, eu queria deixar bem claro aqui nessa casa de leis, porque eu conversei com alguns colegas e essa demanda foi solicitada para alguns colegas vereadores e a alegação foi que está parado na Câmara. Esse projeto nunca esteve parado aqui nessa casa de leis. Ele estava tramitando regularmente e nós procurávamos observar que ele tivesse a sua validade para que lá na frente não tivesse nenhum tipo de apontamento e os servidores tivessem suspenso os seus vencimentos, tivessem que devolver algum valor por pagamento irregular, entendeu? Então, nós zelamos pela legalidade aqui e pela segurança jurídica de que o servidor público vai receber aquele vencimento sem nenhum tipo de contestação lá na frente. Então, nós sempre fomos a favor desse projeto, por óbvio, como eu disse e reforço aqui, os servidores da saúde merecem e existe uma lei federal que regulamenta isso. Entretanto, a gente trabalha para que ninguém seja prejudicado. A gente não pode simplesmente referendar sem analisar, sem observar, sem debater, porque corre o risco, como eu falei aqui, de ter apontamentos e ter validado o pagamento inclusive de quem já recebeu. É por isso, é por isso que nós estávamos fazendo essa análise, é por isso que a gente estava dialogando com o Executivo. Repito, o projeto de lei entrou em junho de 2021, nós estamos findando o mês de agosto e estamos hoje aqui para votar em primeira votação. Nós fomos e somos favoráveis e em nenhum momento ele ficou parado aqui nessa Casa de Leis. Então, eram essas observações que eu gostaria de fazer e pedir a aprovação de todos para esse projeto muito importante. Obrigado, presidente. Eu que agradeço. O projeto continua em discussão. Excelentíssimo presidente, gostaria de pedir dispensa das formalidades. Somos favoráveis, o projeto é justo, nós temos não somente pela justiça, mas nós temos também uma lei federal que garante esse reajuste, que garante esse pagamento que a gente sabe muito bem, garante também as questões com relação aos anos de 2020 e aos anos de 2021. Nesse sentido, nós nunca tivemos dúvida e eu aqui venho a este plenário para também me redimir diante de uma problemática porque existiu uma lei também que eu fiz a minha assinatura e na verdade nós não tivemos um entendimento dessa de estarmos organizando. Esse foi o grande objetivo da sugestão organizar esse processo. Tem uma lei 2008, tem uma lei 2015, tem uma lei que muda, tem uma lei que vem. É algo que é muito benéfico para todo o sistema esse esclarecimento. Mas eu quero aqui também deixar um grande agradecimento e externar todo o nosso respeito à nossa procuradoria jurídica que nos auxilia e que nos dá segurança para estarmos também emitindo o nosso parecer nas nossas comissões. Bem sabemos que nós aqui plenário temos a prerrogativa de estarmos concordando ou não, mas nós temos luz, nós temos direção e aí eu quero aqui deixar o agradecimento e falar aqui excelentíssimo presidente que graças a Deus nós temos apoio não somente da procuradoria jurídica que ela que é a responsável para aparecer mas da de todos da equipe Odilon Edilene todos que colaboram muito bem para estarmos dando ao nosso trabalho respeito e peso é isso que nós queremos tem o apoio é justo a lei federal garante e a normatização que nós estamos pedindo é que ela seja de uma forma mais clara a própria lei diz que esse reajuste deverá ser feito uma revisão em janeiro de 2022 e nós esperamos até lá quem sabe a gente consiga então organizar todo esse sistema que graças a Deus é isso que procuramos dar segurança e justiça a todos obrigada boa noite continua em discussão mesa constituída nobres pares peço dispensa das formalidades para ir direto ao assunto que é o grande objetivo projeto de lei dizer primeiramente que sou favorável o projeto de lei mas não podemos deixar de destacar que verdadeiramente é uma grande coxa de retalho esse projeto de lei então dado nisso a grande dificuldade de análise a grande preocupação por não errar novamente né e ser mais uma situação para ser revista há de falar aqui em relação a isso lá no início do mandato nós tivemos uma reunião né eu estive presente participamos a gente tem que ressaltar aqui que de imediato o prefeito se demonstrou disposto na a regulamentação através do projeto de lei e também dizer participei né boa vontade do prefeito e de todos que participaram da discussão mas é de direito primeiro passo não existe favor aqui para ninguém favor para nenhum servidor é de direito então que é de direito basta ser regulamentado por lei essa é a grande obrigação do poder público né dar esse respaldo e fazer justiça né é justo que os servidores desse segmento recebam por esse valor é justo é de direito então nós não estamos fazendo nada mais do que a nossa grande obrigação fica assim uma preocupação nós vamos aprovar o projeto de lei eu tenho certeza é também acho importante registrar né que temos aqui representantes do segmento essa sessão que estamos fazendo é uma sessão extraordinária né é a sexta sessão extraordinária desse mandato por que que nós estamos fazendo exatamente para analisar esse projeto a pedido da comissão de justiça e redação e a preocupação né com o andamento do projeto e tudo mais ele exauriu ao tempo de do parecer da comissão de justiça e redação e aí foi pedido foi conversado e por isso está acontecendo em uma é uma em uma sessão extraordinária o que não muda em nada totalmente legal possível mas também a gente se preocupou porque temos aí o ponto facultativo que essa casa resolveu que é o dia 6 vocês teriam que esperar mais Diego representando o prefeito representando o gabinete nós vamos aprovar mas precisamos ter aqui verdadeiramente o grande compromisso da gente justificar tudo que foi falado nesta casa que é um projeto de lei que venha como o nosso jurídico apontou como a comissão apontou que venha deixar as claras que não deixe dúvida sei que o corpo técnico da prefeitura é pequeno né é o início de mandato tem todas as questões de ajuste né de corpo técnico mas eu creio que daqui para o final do ano as coisas caminham com mais rapidez terão mais facilidade né alguns projetos de lei vem com umas pendências foi muito a escolha da comissão de justiça e redação com respeito a todos os colegas a todos os nobres mas foi uma escolha democrática e muito justa porque eu vejo que essa comissão tem trabalhado muito temos dois vereadores que são advogados uma ex-prefeita né e tem o amparo de todos os vereadores mas a comissão de justiça e redação é o grande norte para as outras comissões por isso que eu falo essa casa está unida em favor da população né discutindo sim demora um pouquinho às vezes demora né o trâmite de um projeto de lei ele já é demorado e às vezes demora um pouco mais por causa desse ajuste mas eu creio que todos vão entender né que essa casa e todos os vereadores querem algo sólido não adianta aprovar uma lei aqui para ser contestada amanhã então essa é a grande preocupação desta casa e deixo aqui registrado meu apoio ao projeto de lei muito obrigado o projeto continua em discussão e aí e aí Peço dispensa aos cumprimentos, presidente. Quero dizer que estou feliz nessa noite por estar aqui votando esse projeto de lei. É uma luta aí dos nossos agentes comunitários de saúde. E tem trabalhado, tivemos no ano passado, em março, uma reunião com o prefeito. Infelizmente não tivemos êxodo no pedido ali. Mas quero agradecer aqui ao prefeito, que esse ano atendeu essa classe, junto com todos os vereadores aqui. Quero aqui salientar também que ano passado, em uma reunião com o prefeito, o novo vereador, que não era vereador ainda, o Vandy estava junto nessa reunião, que foi discutida ali. Mas não chegamos no bom senso. Mas eu agradeço a nova gestão, que chegou no bom senso. Todos os vereadores que estavam presentes naquela reunião ali, todos conversaram. E entramos no vereador comum. Isso é projeto de lei vir para essa casa e está sendo aqui discutido. que tem todo o meu apoio, porque nós estamos falando de pessoas que ali muitas vezes trabalham, que usam o seu veículo, presidente, para atender mais pessoas. E aí, às vezes, anda aí 16 quilômetros do nosso município para atender mais pessoas. Então, nada mais justo essa lei ser aprovada, como diz o presidente, não é um favor que está fazendo, é uma lei. Nós brigamos para que sejam aprovadas coisas legítimas, como aqui é uma lei federal. E isso foi pedido apenas, que seja regulamentada a lei federal, e que essa classe, essas duas classes, possam receber o seu ordenado com êxodo, né? E possa fazer aí, continuar fazendo o melhor para a nossa população. Quero dar os parabéns às representantes aqui nessa noite, que estão aqui conosco, e dizer que aqui, nossa casa, estará continuando trabalhando para o bem-estar da população. Obrigado, presidente. Eu que agradeço. Continua em discussão. Não tendo mais vereador para discutir, coloco em votação. O que é vontade, Zé? Ele é com dificuldade e também pode manifestar o seu voto. Projeto aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 15 de 2021, de autoria da nobre vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho. Projeto já foi lido, consulta dos nobres pares, se dispensam a leitura do mesmo. Sim. Sim. Uma vez aceito, coloco em discussão o projeto. Não havendo vereador para discutir, coloco em votação. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 33 de 2021, autoria do poder executivo, autoriza a suplementação do orçamento vigente. Projeto também já foi lido e votado em primeiro turno. Consulta os nobres pares, se dispensam a leitura do mesmo. Sim. 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 Uma vez aceito, coloco em segunda discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em segunda votação o projeto. Projeto aprovado em segundo turno por unanimidade. Não havendo mais projetos em pauta, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão.